Língua, responsáveis, em naturalmente, segue o mesmo, principais, falados, sérios, línguas, irreversível, extinção, dominantes, desaparecimento, metade. Vocês entenderam esse texto? E esse daqui? Caravana Nada até agora? Parece esse sentido, né? Não há regras, não há métrica na poesia totalmente sem lógica. Isso é dadaísmo. Os artistas dadaístas levantavam a bandeira do absurdo. Sabe o que eles queriam? Era chocar a sociedade mesmo. Tanto que, em 1917, o artista francês Duchamp levou o mictório numa exposição de arte em Nova York e colocou em plena exposição e chamou de A Fonte. Eu fico imaginando a sociedade daquela época loucos com isso. Os artistas provocavam mesmo, transformavam algo do dia a dia em pura arte. Não se esqueça que todo esse movimento acontecia em plena Primeira Guerra Mundial. Imaginem só. Já que o caos provocado pela guerra não chocava os líderes mundiais, a arte tinha esse papel. Ela ia chocar mesmo. Artistas, intelectuais, filósofos, todos se refugiaram em Zurique, na Suíça, formaram um clube chamado Cabaré Voltaire, onde compartilhavam ideias, faziam apresentações e recitavam poemas. Mas de onde surgiu o nome Dadaísmo? Vem da palavra Dada, que também não faz nenhum sentido. Alguns estudiosos dizem que significa, em francês, cavalo de pau. Outros dizem que essa expressão vem do alemão, que significa algo como nome chatez, faz favor, adeus, até a próxima. Já em romeno, certamente, claro, tem razão, assim é, sim senhor, realmente, e por aí vai. Olha que incrível. Até a escolha do nome causa curiosidade pela falta de compreensão. Em resumo, os Dadaísmo confrontavam a sociedade com sua arte, confrontavam também a sociedade burguesa, o nacionalismo, a brutalidade da guerra. O que eles preferiam? Preferiam o espontâneo, o aleatório e o contraditório. Este movimento esteve presente na música, nas artes visuais e também na literatura. Bom, agora que vocês aprenderam um pouco sobre a essência do Dadaísmo, eu vou ensinar uma atividade bem interessante para vocês, um passo a passo. Vocês vão construir a própria poesia Dadaísmo. Vamos lá? Pega um jornal ou uma revista, uma tesoura, um papel em branco e cola. Escolha um artigo, recorte cuidadosamente todas as palavras. Coloque esses recortes em um saco ou numa caixinha, agite suavemente. Em seguida, tire os recortes um por um. Colin, seguindo a ordem. Pronto, aqui temos um poema Dadaísta. Veja que este poema seria parecido muito com você. Agora você já é um escritor original, sensível, único, embora incompreendido por muitos. Obrigado.